Porque os homens são assim né, as vezes eles fazem, fazem a bagunça, um caos e nunca pagam pelo que fazem Eu tava com isso na minha cabeça Então eu comecei a meio que ameaçar ele Quando ele não demorava pra me responder Quando ele não fazia esforço da gente se encontrar Eu falava assim, ah se você não responder eu vou procurar alguém que converse comigo Tipo a sua esposa Olha só gente, que desgraçado né que eu era É, a gente faz absurdo por causa de amor mesmo Eu tava cego, viciado por ele, eu tava viciado nele, cego Eu tava, sabe, ele não saiu da minha cabeça Eu só pensava nele, eu ainda me pego pensando muito nele